Desate o nó que te feriu Aquela pessoa que nunca te recebeu Desate o nó que te feriu Num desatilo, um desafio Ano só Como passa no ano Ano só Como se voasse em bando Ano só Por horas sem andar Sem saber até quando Ano só Ano só Como passa no ano Ano só Como se voasse em bando Ano só Por horas sem andar Sem saber até quando Eu ando só Ano só Desateu respeito Aquela camiseta do em si O que quer dizer O que quer dizer O hino A moeda A fronteira A bandeira A bandeira Era meio do pau Era permanente Transcendente De repente Foi do escambau O que querendo Por horas sem andar Então que tal, então que tal O que estava escrito em pedra, mesma meta, mesma data dissolveu O farado, as bigalhas, contendo o vento, espalha e isso não me cheira nada Meio tempo vai passando o bazar, vai pesando o futuro, ninguém sabe, ninguém vê Vai abrindo uma janela de oportunidade, esteja pronto de verdade pra saltar Pra saltar Ora, chegou a hora, a luz da aurora, gloria Bora, uma ponte, um horizonte, no teu final Bora, chega de choro, chegou a hora, vem no final Bora, chegou a hora, a luz da aurora Bora, chega de choro, chegou a hora, então que tal Então que tal Foi a investigação desse disco que a gente falou que fazia dez anos que eu lançava um disco só de métodos Mas não tem problema que fazia trinta anos que eu ponho, assim, menos bem o nome, entendi assim Mas, é... isso chamou atenção pra mim, assim, uma intuição que eu tinha É, claro, não tem nada a ver com ser isso, mas eu gosto de pagar as canções que eu botei entre o No Nos Horizontes e a boca vocal das canções que eu tinha O cara é muito cretino, o cara é ficar olhando as canções Às vezes passa o batido, né, porque são discos ao vivo Claro, todo mundo quer ouvir refrão de bolero, como eu gostaria de ouvir Time and Money no show do Boja Baleza Mas, é... só começar a falar isso pra dar um tempo de tomada E eu tocar... eu não consigo botar ninguém Que eu acho tão fofo, assim, eu não gosto mesmo dessa música, mas ninguém dá pra sério É o contrário de Tudo Está Parado, né, quando o Jota lançou a... a música Pô, assim, meu Twitter acaba cheio de situações Pô, tudo está garrafado, tudo está parado Pô, nosso time é um ataque, tudo está parado Virou assim uma frase, né Pô, ao contrário, eu não consigo adiar ninguém Porque eu acho que se eu dissesse assim, eu odeio todo mundo A música é... Mas eu não tô mais... Não quero seduzir teu coração turista Não quero te vender Não quero te vender O meu ponto de vista Eu tive um sonho Há muito não sonhava Lembranças do futuro O que a gente imaginava Nem sempre foi assim Outro mundo é possível Pode até ser o fim Mas será que é imitável? Não quero te vender 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 Eu não consigo odiar ninguém 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 Entendo você Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não consigo odiar Mas eu não vim até aqui Pra desistir Agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Mas se depender de mim Eu não consigo odiar Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim E você? Eu vou até o fim E você? Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir Agora Entendo você Se você quiser ir embora Chega outra Não irá estar na primeira vez Em menos de 24 horas Ainda não se curva a noite Já tento vir afora Toda a vida o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim eu vou até o fim Cada célula é um outro fio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora Eu não vim até aqui pra desistir agora